A CIDADE NO BRASIL Os ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar até o pomar A maçã na árvore é vermelha, vermelha, vermelha A cor desta maçã é vermelha, vermelha, vermelha Veja o limão redondo e fresco, é amarelo, amarelo A cor deste limão é amarelo, amarelo A cor do céu é azul, azul, limbo azul O grande oceano também é azul Azul, azul, lindo azul Olha pra todas as folhas das árvores São verdes, verdes, verdes Qual é a cor de todas as folhas Verde, verde, verde Grama verde, folhas verdes Verde claro, verde escuro, muitos, muitos tons de verde Olha pra todas as folhas das árvores São verdes, verdes, verdes Qual é a cor desta fruta saborosa Laranja brilhante Olha essas cenouras saborosas Laranja brilhante Laranja grande e pequena Cenouras compridas e curtas Laranja claro, laranja escuro, muitos tons de laranja Agora diga a cor desta fruta saborosa Laranja, laranja, laranja Roxo é a cor das uvas Cor das uvas, cor das uvas Roxo é a cor desses lindos balões A cor desta flor é rosa Lindo rosa Rosa, 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 rosa Rosa também é a cor do tema da festa da Tchutchu Feliz aniversário Vestido rosa Pulseiras rosa Brincos rosa Chinelos rosa 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 em todos os lugares Eba! ! Me, 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 me Me, me, me Me, me F warmed Tchutchom rosa Tchutchom rosa Tchutchom rosa Eu amo, 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 amo você neném, amo você querido Te amo, te amo, te amo neném, não tenha medo Eu amo, 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 amo você neném, amo você querido Te amo, te amo, te amo, neném, não tenha medo Para você rir, jogar e brincar Os presentes da sua mamãe estão aqui Ring, 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 uma bicicleta, pip, 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 um carro Wir, 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 um helicóptero, zoom pra cima e pra baixo em um avião Um cachorro que late, mu, 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 uma vaca que anda Tip, 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 um pássaro que fala Quá, 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 com um pato que ri Eu amo, 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 amo você neném, amo você querido Te amo, te amo, te amo, neném, não tenha medo Woof, woof, moo, moo, chirp, chirp, quá, quá, ring, ring, beep, beep, whir, whir, zoom, zoom Vamos para o parque e aproveitar o passeio É o dia do papai com você, meu filho Você sobe e desce, o escorrega Salta, 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 salta com orgulho Voltas e mais voltas no carrocél Rock, rock, rock sem parar Papai faz você voar como uma borboleta Mamãe faz você nadar como um peixe Nós somos uma família bonitinha aqui E nós te amamos tanto, pode crer Eu amo, 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 amo você neném, amo você querido Te amo, te amo, te amo, neném, não tenha medo Eu amo, 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 amo você neném, amo você querido Te amo, te amo, te amo, neném, não tenha medo Meu querido bebê parecido Sei que está doente de chorar Sei que está doente, posso ver no seu olhar Mamãe sabe que você está febril Vou cuidar de você o dia todo com carinho Meu querido bebê pare de chorar Sei que está doente, posso ver no seu olhar Papai sabe que está doente de chorar Papai sabe que está com dor no corpo Vou cuidar de você, não fique nervoso Meu querido bebê pare de chorar Sei que está doente, posso ver no seu olhar Mamãe sabe que está doente de chorar Mamãe sabe que está com gripe docinho Tô aqui pra te cuidar, te abraçar e te levantar Meu querido bebê pare de chorar Meu querido bebê pare de chorar Sei que está doente, posso ver no seu olhar Sei que está doente de chorar Sei que está com o nariz escorrendo Papai está aqui pra limpar Vou correndo Querido irmãozinho pare de chorar Sei que está doente, posso ver no seu olhar Mamãe e papai Mamãe e papai vão cuidar de você Vai melhorar já já Amamos você! Mamãe e papai vão cuidar de você 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 Acorde, acorde, acorde Querido, é hora de ir pra escola Não, 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 mamãe Não quero levantar essa hora Acorde, acorde, acorde Querido, passarinho tão cantando com amor Sim, 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 mamãe Então vou acordar agora Escove, escove, escove Seus dentes, é hora de ir pra escola Não, 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 mamãe Escola é muito chata Escove, escove, escove Seus dentes, mandamos a sujeira embora Sim, 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 mamãe Não, não, mamãe Tá tão frio nessa hora Olhe, olhe os patinhos Diga, quack, quack, quack Sim, 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 mamãe Vou tomar um banho já Se vista, se vista, se vista Querido, é hora de ir pra escola Não, 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 mamãe Eu não quero me trocar Olhe, olhe, olha a sua irmã Já tá pronta pra ir pra escola Sim, 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 mamãe Tá bom, vou me trocar já, já Coma, coma seu café da manhã É hora de ir pra escola Não, 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 mamãe Eu não gosto disso, não Olhe, olhe, olhe esse irmão Ele tá adorando a comida Sim, 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 mamãe Tá bem, vou comer também O ônibus, ônibus, ônibus tá aqui Para levá-los pra escola Sim, 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 mamãe Estamos prontos pra ir agora Sim, 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 mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Onde está? Aqui, papai Está se escondendo? Sim, papai Eu vejo você Peekaboo Johnny, Johnny Sim, papai Onde está? Aqui, papai Está se escondendo? Sim, papai Eu vejo você Peekaboo Johnny, Johnny Sim, papai Acorde 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 Acorde, acorde, acorde Querido Bom escutar o canto dos pássaros Olha os seus gatinhos Brincando alegremente É hora de acordar Oh, meu querido Mano, meu amigo Acorde Deixa eu dormir Deixa eu dormir Deixa eu dormir Acorde, acorde, acorde Meu filho, recebo o amanhecer que é tão brilhante O sol está nascendo e espalhando sua luz É hora de aproveitar esta linda vista Não, 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 querido papai Deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir Cachorro está chamando O galo está cantando O co-co-co-co-co O que está chamando Gatinho está chamando Está na hora de me juntar Eles, quero brincar com eles agora Querida mamãe, quando eu estava correndo Uma pequena pelha voou na minha boca Fiquei com muito medo e caí na terra Agora me machuquei Está doendo muito Meu querido bebê, deixe-me ver Mamãe vai cuidar direitinho de você Um curativo no seu machucado pra ficar bem Agora pode brincar a noite toda mais uma vez Querida mamãe, eu estava pulando De repente um pequeno trem apareceu Tropecei no trem e caí no meu dedinho Agora tô machucado Agora tô machucada, pode cuidar com carinho Meu querido bebê, deixe-me ver Mamãe vai cuidar direitinho de você Um curativo no seu machucado pra ficar bem Agora pode pular pra lá e pra cá mais uma vez Ah, querida mamãe, eu estava jogando bola A bola me atingiu bem nas minhas costas Caí com muita força e ralei a minha mão Por favor, me salve, está doendo de montão Não chora, meu bebê, deixe-me ver Mamãe vai cuidar direitinho de você Vamos levar e colocar creme em você Agora já pode brincar Você está muito bem Amados bebês, só querem brincar Às vezes o obstáculo pode atrapalhar Uma queda pode casar, um caralho e assustar Por isso que as mães estão aqui para cuidar Tá bom? Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda tinha algumas vacas Ia, ia, iô Mo, mo, aqui, mo, mo, ali Mo, aqui, mo, ali em todos os lugares Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda tinha alguns paquinhos Ia, ia, iô Mo, mo, aqui, mo, aqui ali Mo, aqui, mo, aqui ali em todos os lugares Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Oh, oh Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda tinha umas galinhas Ia, 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 iô Cocorocó aqui, cocorocó ali Cocorocó aqui, ali em todos os lugares Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Oh, oh Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Senhor McDonough tinha uma fazenda Em sua fazenda tinha alguns cavalos Ia, ia, iô Relencho aqui, relencho ali Relencho aqui, relencho ali em todos os lugares Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Oh, oh Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda tinha umas ovelhas Ia, ia, iô Be aqui, be ali Be aqui, be ali em todos os lugares Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Oh, oh Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Em sua fazenda tinha alguns patinhos Ia, ia, iô Quaca, quaca aqui, quaca, quaca ali Quaca aqui, quaca ali em todos os lugares Senhor McDonough tinha uma fazenda Ia, ia, iô Oh, oh Amém Amém Mamã? 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 Está um dia quente, vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Está um dia quente, vamos nadar Na piscina Uau! Vamos pular na água, pula, pula, pula Pula, 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 pula Vamos pular na água, pula, pula, pula Em um dia claro e ensolarado Vamos brincar na água e splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash, splash, splash Vamos brincar na água e splash, splash, splash Pra deixar você molhado Querido irmão, querido irmão, aonde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Querido irmão, querido irmão, aonde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Vamos flutuar na água, flutuar, flutuar, flutuar Vamos flutuar na água, flutuar, em um dia ensolarado Vamos mergulhar na água, mergulhar, mergulhar, mergulhar Vamos mergulhar na água, mergulhar, pra encontrar a moeda Querido bebê, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Nada na água é muito divertido Muito divertido, muito divertido Nada na água é muito divertido Não tem um dia ensolarado Não tem um dia ensolarado Bato o bolo, bato o bolso em um cozinheiro Passe um bolo mais rápido que puder Bata, enrola e marque um B Coloque no forno pro baby e para mim Bato o bolo, bato o bolso em um cozinheiro Passe um bolo mais rápido que puder Bata, enrola e marque um B Coloque no forno pro baby e para mim Misture manteiga e creme e chocolate Frutas e nozes pra dar o sabor Misture, enrola e um pouquinho, senhor Este bolo é feito com muito amor Faça um bolo, faça um bolo senhor cozinheiro Com todos os sabores que eu conheço Me deixe ajudar a limpar a panela Nos deixe ajudar a assar esse bolo Desenhe algumas flores com chazinha e estrelas Pontos, linhas e uma borda com certeza Acionei folha e fitas pra ficar bom Mal posso esperar pra comer esse bolo Bato o bolo, bato o bolso em um cozinheiro Passe um bolo mais rápido que puder Bata, bata, bata e rola e marque um B Coloque no forno pro baby e para mim Ei crianças! Estamos indo para a casa do seu tio João, nas montanhas Vocês vão se divertir muito quando chegarmos lá Quando chegaremos lá? Por que está demorando tanto? Vamos, crianças! Vamos cantar, bater palmas, jogar jogos e nos divertir bastante enquanto papai dirige o carro Passear no carro do papai é muito divertido Muito divertido, muito divertido Vamos bater palmas, sorrir, cantar e brincar enquanto papai nos leva até lá Falta se você ver coisas amarelas, amarelo, amarelo Carros, caminhões e ônibus amarelos Enquanto papai dirige Amarelo, carro amarelo Um ônibus amarelo Uma bicicleta amarela Caminhão amarelo Muito bom, todos vocês ganham o prêmio Vamos procurar uma árvore agora, uma árvore com folhas vermelhas Procure uma árvore com folhas vermelhas Folhas vermelhas Lindas folhas vermelhas Bata palmas quando ver as folhas vermelhas Enquanto papai dirige Folhas vermelhas Folhas vermelhas Folhas vermelhas Lá! Acharam? Aqui está outro prêmio para todos vocês Vamos procurar um catavento agora Aquele com ventilador girando assim como a roda do carro do papai Procure um catavento com ventilador girando Ventilador girando Ventilador girando Ventilador girando Procure um catavento com ventilador girando Enquanto papai dirige Um catavento Um catavento O ventilador está girando Está certo Eba! Todos vocês estão se divertindo muito Eu vou tocar e cantar também Eba! Eba! Pi 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 P Pipari pipari pip O carro subindo a ladeira Quem vai achar dois números iguais em outro carro na rua? Eu! Ali! Dois números iguais naquele carro! Está certo! Estamos quase chegando! Não para de dirigir, papai! Queremos jogar mais um pouco! Ok! Vroom, 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 vroom Vroom, 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 vroom Vroom, 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 vroom Vroomity, vroomity, vroom Os carros fazem vroom e zoom Quem vai achar duas letras iguais Em um carro fazendo vroom? Lá, C e C Esse carro tem dois C's Sim Vamos cantar uma música agora Passear de carro com nossos pais é divertido Muito divertido, muito divertido A gente bate palmas, sorrimos e brincamos Continue dirigindo Eba! Vamos pescar, querido papai Venha, venha, venha O sol está forte e brilhante Nipélulas e sapos saltam Negantes ao redor do lago A mãe natureza os pês não são tão lindos Peixe de ir todos os tipos Pulando pra dentro e pra fora Pegue, pegue, pegue os Vamos, puxe-os pra fora Patos, cisnes e gansos nadam batendo os pés Eles tiram belas fotos São bem fofos e doces Vamos sentar na praia Comer alguns lanches Teremos os sapos saltando E ouvir os patos cantando Croc, 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 croc Croc, 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 croc Os sapos e patos falando Eles são amigos dos peixes Eles querem que os peixes piquem Vamos, deixa os peixes ir Eles parecem tão tristes Vamos colocá-los de volta Pra ficarem todos felizes Nós nos divertimos tanto Com nossos amigos do lago Vamos para casa agora E voltamos outro dia Vamos pescar É muito divertido Venham pescar conosco Venham com a gente, pessoal As rodas do ônibus vão girar Vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Girar, girar, girar O cachorro da fazenda faz ao, 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 ao Aos, ao, ao, ao Aos, ao, ao, ao Cachorro da fazenda faz ao, ao, ao Au, au, ao O gato da fazenda faz miau, miau, miau O gato da fazenda faz miau, miau, miau O gato da fazenda faz 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 miau, miau A galinha da fazenda faz cocorocó, cocorocó, cocorocó A galinha da fazenda faz cocorocó, cocorocó As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Gira, gira, gira Oi, crianças! Esperamos que tenham gostado do vídeo! Inscreva-se para mais vídeos! Obrigada! Tchau! Vamos, vamos, vamos a fazer Coisas seguras a fazer Sim, 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 mamãe Diga-nos o que fazer Bata o bolo, bata o bolo, senhor cozinheiro Asse um bolo mais rápido que puder E aí Tchau! Tchau! Fui! Tchau! Legenda Adriana Zanotto